Salve Divino Redentor Abençoando o nosso chão Santos e anjos, nossa luz Nos aclamam com Jesus Nestes para nos salvar Abençoai vos faro já Numa imagem tão simplória Muda o rumo da história Nos ensina a santidade Fundador desta cidade Santos e anjos, nossa luz Nos aclamam com Jesus Nestes para nos salvar Abençoai vos faro já Simbolo do amor que vence Glória do povo aruja em si No rubro de vosso manto Enxugais o nosso pranto Santos e anjos, nossa luz Nos aclamam com Jesus Estes para nos salvar Abençoai vos faro já Do pecado libertador Na angústia consolado Na angústia faz-se alimento Livra-te todo tormento Santos e anjos, nossa luz Nos aclamam com Jesus Nos aclamam com Jesus Estes para nos salvar Abençoai vos faro já Joia rara foi nos dada Tradição por nós amada Fostes achado por nativos Nos mantendes na fé vivos Santos e anjos, nossa luz Nos aclamam com Jesus Estes para nos salvar Abençoai vos faro já Amém Amém